Vamos comer milho verde, gente? Vamos! Ó, tirar aqui, tomara que esteja bom, né? Vamos ver, aí a gente vem aqui, ó, e vai rasgando a folha. E a folha fica no quintal mesmo, porque... Ai, olha que espetáculo! Tá na época da colheita. Hoje vamos comer milho verde. Olha que lindo! Ó, agora a gente tira os cabelinhos dele aqui. E pronto, vamos ver essa outra aqui se tá boa. Acho que tá, né? Vai dar uma boa cozinhada, né? Uma chuva arada, gente, muita chuva nessa época do ano aqui. Mas o milho já tá quase passando da hora da gente colher. Olha que lindo! Isso aqui tudo vira adubo, essas palhas. Só que lembra de quando a gente era criança, né? Outro dia eu postei o meu milho. E aí vocês falaram assim, Ai, eu lembro quando eu era criança que eu fazia boneca com milho verde, milho seco. Eu vou deixar o meu secar pra fazer boneca. Lembrar dos tempos, né? Vamos ver esse outro aqui, ó. Vem cá. Olha o negócio desse milho, ó. Ó que beleza. Ah, esse aqui deve tá bom também. Tá. Vem lá. E o milho é uma coisa assim, você planta e não tem, não precisa fazer muita coisa. Você vem embora. Ó, pra quem nunca plantou milho verde, quer mostrar pra vocês crianças da onde que vem o milho verde, né? Da onde que vem a farinha de milho.